Onde tem a rosa tão desfolhada Foi o Senhor na madrugada Onde tem a rosa tão desfolhada Foi o Senhor na madrugada Onde tem a rosa tão desfolhada Eu faço todos os tipos de trabalho com fusticola Enfeito xuxinha, roupa, faço almofada, faço tapete, faço fustina, faço coxa, faço de tudo Onde é que a senhora aprendeu a fazer isso? Muitos anos atrás, porque minha mãe fazia e eu fui vendo E quando eu cheguei em São José eu comecei a fazer Faz mais de 15 anos que eu faço Eu faço de tudo, de atesenado E o que a sua mãe fazia lá no Piauí? Como é que era? Era com pano igual o seu ou era diferente? É igual o meu, retalho Retalho? Uhum E onde que ela arrumava retalho? Ela fazia a nossa roupa Como eram sete meninas e mulheres, ela fazia a nossa roupa Ela era costureira A sua mãe era costureira? É, aí ela pegava o retalho e fazia E lá onde que vocês moravam, como é que era o lugar que vocês moravam? Era uma cidade ou na roça? Não, era na cidade Na cidade? É uma cidade pequena E o que que era o trabalho do seu pai e da sua mãe? O meu pai era pedreiro Trabalhava de pedreiro E a sua mãe? E a minha mãe era de lá mesmo, de casa mesmo Uhum E o que que mais a senhora aprendeu a fazer com a sua mãe, dona Merina? Ai, com a minha mãe eu não aprendi assim muito Porque eu aprendi a cozinhar, né? Porque a minha mãe ensinava a gente a cozinhar Fazer os afazeres de casa Uhum Aí eu morei oito Quando eu saí de lá, com 14 anos, morei oito anos na rua Eu virei hippie Aí eu fazia brinco, tudo Morava na rua, morei oito anos E viajando pelo... Viajando de cidade em cidade E assim que veio parar aqui em São Paulo, não? Não, demorou muito pra me parar aqui Porque aqui eu não tinha destino de ficar aqui Porque eu viajava muito Uhum Aí quando eu cheguei em São José dos Campos Eu tava grávida Aí faltava 15 dias pra não ganhar neném Aí eu fiquei Aí daqui do que eu fiquei, eu gostei Fiquei, pronto E como é que foi esse tempo que a senhora falou que É, tava trabalhando de hippie? Como é que era isso? Ah, era ruim porque a gente morava na rua Hoje a gente tava aqui, amanhã já tava em outro lugar, sabe? Uhum Eu só via viajando E o que que a senhora fazia nesse tempo que era hippie? Eu fazia brinco, eu fazia pulseira Tudo de arame, sabe? Fazia pulseira com nome Fazia correntinha Fazia esses artesanatos assim E hoje não faz mais isso? Hoje eu não faço Eu troquei esse tipo de artesanato com esse aqui De fuxico e de crochê E esse artesanato que a senhora faz hoje Ele dá o seu sustento ou a senhora tira renda de outra coisa? Ó, eu trabalho, olho duas crianças também Eu fiquei três anos que eu só vivia de artesanato E quem é que compra esse tipo de produto seu? Ah, muita gente assim, vizinho Pessoas compram, a gente de vez em quando não vê Minha vizinha manda eu fazer tapete Manda eu fazer almofada Eu vendo muito chuchinha Faço chaveirinho Uhum Eu coloco em rifa Ah, em rifa? É, às vezes eu faço almofada Eu faço um monte de coisa E coloco uma rifa pra vender, ponto E aí a rifa, a senhora Quanto que é o valor da rifa? Às vezes eu boto um real, dois real O mais caro é três real que eu coloco A senhora ensinou alguém a fazer isso aí, não? Ah, eu já ensinei Ensinei minhas filhas Minhas duas filhas Só faz pro chico e crochê E ela faz pra ganhar dinheiro? Não Ela só de vez que me ajuda Só faz pra me ajudar Quando eu pensar pra cortar o pano Ela corta, só isso E quando a senhora tá fazendo Esse artesanato que a senhora faz O que que a senhora fica pensando? Ah, o meu sonho é montar um Assim, uma lojinha Pra botar meus artesanatos Pra vender, tá? Aí uma feira Eu tenho um sonho de colocar meus fuxicos em feira Mas nunca não consegui, tá? Ali tem uma garrafa, né? Que tem... Olha, essa garrafa aqui foi Isso aqui é a coisa do casamento da minha filha Aí ela pegou e me deu pra mim Colocar a presença assim Pra mostrar Se a pessoa quisesse um casamento Pra ter lembrancinha assim Pra enfeitar a mesa Eu faço Sabe? Tá certo A senhora então, o seu sonho É participar de uma feira Ou ter uma lojinha? É Sempre eu tenho esse sonho Mas tá perto de acontecer? Ou como foi? Ai, eu não sei, meu Só deu Porque eu... Eu já tentei muito Um tempo a prefeitura deu oportunidade Pra gente ir botar os trabalhos da gente Na rodoviária velha Numa lojinha que tinha lá A gente colocava Mas eu coloquei Mas não deu futuro não Música 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 Legenda Adriana Zanotto